Uma noite de Natal Era a véspera de Natal. O ratão fazia torces de queijo e o ratinho correntes coloridas de papel. Feliz Natal pra nós, Feliz Natal pra nós, cantou o ratinho. Ratão, posso decorar a árvore de Natal agora? Posso, posso! Vamos decorá-la juntos, disse o ratão. O ratinho agarrou em bolotas douradas e bagas para colocar na árvore de Natal. O ratão colocou a estrela lá no topo da árvore. Ah, esquecemos-nos do anzevinho, gritou o ratinho. Eu vou buscar algum, saiu apressado. Mas com bagas vermelhas bonitas, disse ainda há tempo o ratão com a sua voz doce. O ratinho fez seu caminho cantarolando. Alegra, zevinho, zevinho, linda zevinho de Natal. Mas não havia zevinho nenhum no primeiro arbusto. No segundo também não. Nem no terceiro arbusto havia zevinho. O ratinho correu e, ao atravessar a ponte, encontrou um arbusto de azevinho com bagas vermelhas e brilhantes. O ratinho até saltitou de tão contente que estava. Alegra, zevinho, zevinho, linda zevinho de Natal. Cantarolou de novo o ratinho, esticando-se nas pontinhas dos pés para alcançar algumas bagas. Alegra, zevinho, zevinho, linda. Mas, subitamente, algo estranho aconteceu. Começaram a cair flocos brancos e macios do céu. Um caiu-lhe no nariz e fez-lhe espirrar. Santinho, disse o ratinho. Oh, o céu está a desfazer-se. O ratinho começou a correr depressa para a casa. Muitos mais pedaços do céu estavam a caí-lhe em cima. Caiu-lhe cada vez mais depressa. Caiu-lhe nas orelhas, nas patas, na sua cauda. Oh, céus, disse o ratinho. É melhor levar alguns destes flocos para mostrar ao ratão. Ele deve saber o que fazer para arremendar o céu. O ratinho fez, então, uma grande bola de flocos brancos. Colocou-a no seu balde e apressou-se em direção à ponte. Eita! De repente, viu uma estranha criatura na água que se mexia muito e lhe fazia caretas. Tinha muitas orelhas, uma cara muito zangada e abanava os braços do ratinho. Oh, gritou o ratinho. É o monstro rato do lago. E, ao fugir, caiu sobre a sua cauda. Quem me dera que o ratão aqui estivesse? Lamentou-se o ratinho levantando-se. E lá foi ele a correr pelo caminho afora, olhando para trás, por cima do ombro, para ver se um monstro rato do lago estava a perseguir. Ufa, não estava. Mas qualquer coisa estava. O ratinho conseguia ver as pegadas a seguirem. Estava muito perto e queriam mesmo apanhá-lo. Oh, ratinho, ratão, o céu não se rompeu. Está a nevar. E não há monstro invisível nenhum. São apenas duas pegadas. E esse monstro rato do lago é o teu reflexo na água. Olha! O rato mostrou ao ratinho como a sua cara fazia reflexo numa poça de água. Está vendo? Olha só! É você! E este é um rato de neve. Fiz para te dar as boas-vindas quando chegasses a casa. Disse ele. Vamos fazer outro? E fizeram-no. A neve é mágica! Gritou o ratinho muito contente. Sim! Disse o ratão. O pai natal também gosta de neve. Falta muito para ele chegar? Perguntou o ratinho aos saltinhos. Posso pendurar já a minha meia? Pode, mas antes vamos nos aquecer. E foram então para bem. E aqueceram as patinhas junto à lareira. Os dois penduraram as suas meias. As bagas vermelhas brilhavam à luz da lareira. Já é quase Natal! Disse o ratinho. Abanando os dedinhos dos pés quentinhos. Feliz Natal! Um Natal muito quentinho para todos. Vitória, vitória! Acabou sua história!